O frasco com vários comprimidos da droga conhecida como rebite foi encontrado dentro da cabine da carreta. O flagrante aconteceu na BR-153 no quilômetro 610, em Morrinhos, região sul de Goiás. O caminhoneiro de 31 anos foi denunciado por outros motoristas que viram ele dirigir a carreta com 75 toneladas em alta velocidade. Teria chegado a jogar alguns veículos para fora da pista e por pouco não provocou um acidente que poderia acabar em morte. Ao verificar o tacógrafo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal constataram que a carreta chegou a atingir vários picos de velocidade de até 150 quilômetros por hora. O senhor imagina o risco para o senhor e para outros veículos, que a atitude do senhor pode ter carregado. O senhor consegue frela aí com 150 quilômetros por hora, carregado, como se ela tem 50 toneladas de maneiras cais? Além disso, o motorista apresentava um comportamento alterado, que pode ter sido provocado pelo uso de rebite. A droga sintética é muito conhecida por caminhoneiros que enfrentam longas jornadas de trabalho, serviços e fretes pelas estradas do país. E para se manter mais tempo acordados, muitos escolhem fazer o uso do rebite. Além de ser uma droga proibida, causa dependência e danos à saúde. Estudos apontam que para ter o efeito desejado, o motorista precisa consumir até 20 comprimidos em um único dia. Além de ser impedido de continuar viagem, foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência contra o motorista. Como se trata de um crime de menor potencial ofensivo, fez a que o documento o senhor vai assinar, prometendo a comparecer quando for chamado.